Fala galera, aqui é a Sinahari e vamos conferir os lançamentos de novos jogos grátis no PC. Bom, como vocês já sabem, na semana passada não tivemos o vídeo de lançamentos, pois eu fiquei aí uma semana de descanso forçado. Então, acontece que acumulamos aí duas semanas de lançamentos e de novos jogos grátis no PC. Então, para esse vídeo, eu vou simplesmente falar sobre 12 novos jogos grátis que foram lançados nessas duas últimas semanas. Entre esses 12 jogos, temos 10 novos jogos grátis, alguns são de fato bem interessantes e outros aí bem fuleiros, como sempre. E também existem dois novos prólogos que podemos jogar de graça na Steam. E também é claro que vamos conferir os lançamentos de jogos pagos como o Outriders, It Takes Two e também o Evil Genius 2. Mas antes, só dando um aviso para vocês que dessa vez eu não vou colocar os links dos jogos no comentário fixado, porque eu vou falar simplesmente de 12 jogos nesse vídeo, incluindo 12 jogos grátis e 4 lançamentos pagos. E sendo assim, para o YouTube aí não prejudicar o alcance desse vídeo, eu não vou colocar os links de cada um dos jogos, beleza? Espero que vocês entendam. Bom, o primeiro dos 12 novos jogos grátis que eu quero trazer para vocês nesse vídeo é o consagrado Legends of Iron On, um multijogador massivo que teve o sucesso antecipado lançado no último dia 12 de abril pela Lava Flame 2. Nesse game aqui temos que criar a nossa própria guilda de aventureiros, onde nós controlamos cada um dos personagens. Sendo assim, temos que especializá-los em diferentes classes e coordenar os seus esforços para alcançar novos mundos e desbloquear mais elementos de jogabilidade. Todos os nossos personagens continuam trabalhando mesmo quando estamos offline no game, e essa é uma ferramenta muito interessante. E como já se diz pelo nome, Legends of Iron On é um dos raros jogos que possui elementos de MMORPG, criação de guildas com diversos personagens, e também no estilo Iron, no qual não é necessário ficar o tempo inteiro na frente do PC jogando, já que os nossos personagens conseguem evoluir sem a nossa presença. Além disso, o game possui mais de 40 NPCs diferentes que oferecem até 135 missões exclusivas em mais de 70 locais de cenários diferentes como selvas, desertos, oceanos, esgotos, cavernas e outros cenários. E não é à toa que esse game está fazendo baita sucesso, já que nesse exato momento existem mais de 3 mil jogadores simultâneos jogando Legends of Iron On na Steam, e vale notar que o game é extremamente leve e deve rodar em tudo que é batata gamer de hoje em dia, e vale muito a experiência desse novo jogo grátis. E o próximo novo jogo grátis também é outro que também está fazendo baita sucesso na Steam com mais de 7 mil jogadores simultâneos nesse exato momento. NGU Industries é o outro game de estilo Iron, que teve o seu acesso antecipado lançado ontem, no dia 5 de abril na Steam. NGU Industries é um jogo no estilo Iron, que são aqueles jogos que não precisamos ficar o tempo inteiro jogando, e praticamente é clique e clique o tempo inteiro, e nesse game temos que gerenciar uma fábrica, onde possui centenas de materiais exclusivos desenhados à mão para gerenciar, além de ser necessário também extrair alguns minérios, construir explosivos à base de glicose. É, o game tem um pouco de humor também, principalmente nos nomes dos itens, e assim podemos construir edifícios, balizas, laboratórios, unidades do exército e várias outras coisas em uma ampla variedade de layouts para tentar otimizar a nossa fábrica. Ou seja, esse é aquele tipo de jogo que exige muita leitura e paciência para conseguir evoluir, já que o começo é bem lento, tá? Mas o game pode ser muito divertido e viciante, ao mesmo tempo, principalmente se você possui uma batata gamer, já que essa fuleiragem roda em tudo que é a calculadora gamer de hoje em dia. E o terceiro novo jogo grátis de hoje não é bem um novo jogo, mas sim, um jogo que foi relançado na Steam durante essa semana. Sim, se você pensou no OpenTD, você acertou. Esse clássico jogo de gerenciamento de trens, que foi lançado originalmente em 2004, teve uma versão Steam lançada durante essa semana e já está sendo um baita sucesso gratuito na loja da Steam. OpenTD, para quem não conhece, é um jogo de simulação de negócios onde os jogadores ganham dinheiro transportando passageiros e cargas por via rodoviária, ferroviária, marítima e aérea. Ele é um remake de código aberto e uma expansão do clássico Transporte Saikon Deluxe de 1995. Rapaz, minha idade, mano. O game foi lançado totalmente grátis na Steam e até mesmo legendado em português. E o objetivo desse game é realmente criar e conectar indústrias e cidades em mapas gerados proceduralmente. E nesse exato momento, na Steam existem mais de 3 mil pessoas jogando esse game de graça e também ele roda em tudo que é tijolo gamer de hoje em dia. E por ser um clássico jogo de gerenciamento, vale muito a pena experimentar esse clássico game de graça na Steam. Bom, a quarta fuleiragem, ops, o quarto jogo de graça desse vídeo é o consagradíssimo Another Eden. Sim, um jogo de JRPG que foi lançado no último dia 31 de março na Steam. Esse é um game de JRPG single player em 2D no estilo de ataques em turno, no qual possui inspirações clássicas em jogos como Chrono Trigger, com aventuras em um mundo que abrange vários conteúdos e também 3 períodos temporais no passado, presente e no futuro. O game tem uma premissa interessante, mas infelizmente ele falha miseravelmente em apresentar tudo isso, já que sim, Another Eden é outro port de celular que foi lançado na Steam totalmente quebrado e o game não tem opções simples para rodar bem no PC e também demora muito para abrir esse game na Steam. Então, se você tem interesse nesse joguinho, é melhor jogá-lo no seu celular do que na sua Batata Gamer. No último dia 26 de março foi lançada a quarta versão do Coloring Game, um jogo grátis de desenhos que constantemente recebe novas versões gratuitas na Steam. Os desenvolvedores prometem que essa é a última parte da franquia que será lançada por números e sendo assim, essa última versão traz novos desenhos com novas imagens e funcionalidades aprimoradas para os jogadores aproveitarem. Em relação ao Coloring Game 3, que foi lançado em abril do ano passado, essa quarta versão apresenta 10 novas imagens gratuitas no acesso antecipado e outras 5 imagens serão adicionadas durante o lançamento completo do game. Porém, esse Coloring Game 4 não terá animações de imagens. E sem dúvidas, esse é um game que vale a pena experimentar de graça na Steam, já que ele é bem relaxante e também serve como um ótimo passatempo, além de ser leve e rodar em tudo que é Batata Gamer de hoje em dia. Também tivemos o lançamento de outro consagrado jogo de clique-clique no estilo Idol durante essa semana, que foi o consagradíssimo Your Chronicle, lançado no último dia 4 de abril. Muito resumidamente, esse é um jogo de Idol e RPG baseado em textos que possuem mais de 1500 ações à disposição dos jogadores e a história se resume em um garoto que precisa salvar a sua mãe, realizando assim missões e lutando contra monstros para aprender a ser forte. E como todo jogo nesse estilo, Your Chronicles pode ser um tanto quanto viciante, já que é grátis para jogar na Steam e também roda em tudo que é Batata Gamer de hoje em dia. Também tivemos aí o lançamento de um jogo grátis muito interessante nessa semana, que foi o Guardian Chronicle, um game de estratégia no estilo Tower Defense, que foi lançado pela Line Games. Em Guardian Chronicle, precisamos aí nos defender contra um enxame de inimigos, colocando assim guardiões aleatórios em um campo de batalha. Podemos apresentar várias estratégias e táticas com base na combinação de guardiões em que usamos, pois cada guardião tem a sua própria habilidade única. E sendo assim, temos que derrotar os nossos oponentes e reivindicar a nossa vitória. O game possui modo competitivo contra outros jogadores online e também modo de cooperativa para ser jogado com os amigos e podemos assim criar os nossos próprios decks de personagens para cada partida de instinta. Infelizmente, esse game não possui legendas em português, porém, é consideravelmente leve e roda em algumas batatas gamers de hoje em dia. E atualmente, Guardian Chronicle possui 600 jogadores simultâneos na Steam. No dia 31 de março, também tivemos o lançamento de outro jogo grátis e fuleiro, que foi o consagradíssimo Future Fortune, game de estratégia em 2D lançado pela Type 10. Future Fortune é um jogo incremental e no estilo de idle, com grandes números, um sistema de prestígio de várias camadas, um sistema também de recompensas por marcos, várias lojas de atualização e outras coisas do tipo. Esse é um jogo até que bem interessante, porém, ele não é um Iron tão viciante assim, já que possui pouquíssimo conteúdo à disposição e também possui algumas mecânicas de gameplay quebradas que acabam afastando os possíveis jogadores. Porém, se você quiser, pode ficar à vontade para testar essa fuleiragem de graça na Steam, pois de graça até a injeção na testa a gente aceita. No dia 22 de março, tivemos o lançamento de um jogo grátis no seu acesso antecipado na Steam, que foi o consagrado Vectorial, um jogo no mínimo interessante de estratégia e construção de bases. Vectorial é um jogo de construção de bases e de sobrevivência simples, onde o objetivo é reivindicar recursos que encontramos no mapa, e assim usá-los para pesquisar novas armas e tecnologias poderosas. Podemos usar então a nossa tecnologia para sobreviver e expandir conforme enfrentamos os ataques, cada vez maiores de formas inimigas. E sendo assim, precisamos então construir e aprimorar a nossa base para se defender, e ao mesmo tempo precisamos também melhorar nossas armas e procurar por armamentos melhores no modo criativo. O game possui modos de jogo PvP Players vs Players, e também modo contra o ambiente offline, e sem dúvidas, Vectorial é um game grátis que vale a pena a experiência de graça na Steam, já que o game roda em tudo que é batata gamer de hoje em dia. Alguém aí ouviu falar da IOCOM 2021, uma conferência de jogos indies que rolou no finalzinho de março? Bom, para divulgar essa conferência, foi lançado na Steam um jogo grátis da própria conferência de jogos indies, que é o IOCOM 2021, o game grátis de aventura na Steam. A IOCOM 2021 é um jogo de exploração da conferência da Indie World Order 2021, que apresenta os futuros jogos indies e também alguns jogos atuais. E sendo assim, o objetivo do game é navegar e conhecer todos os jogos presentes nessa conferência. O evento obviamente já foi encerrado, mas ainda é possível jogar esse game de graça na Steam para conhecer novos jogos. Mas, vale citar que essa experiência é consideravelmente pesada, e não roda em qualquer batata gamer de hoje em dia. Bom, agora vamos para os dois novos prólogos gratuitos que eu prometi a vocês no começo do vídeo. O primeiro é para o Junkyard Simulator, um futuro jogo de simulação e exploração de carros, que será lançado em breve pela Playway. Nesse prólogo, o objetivo é encontrar carros e veículos destruídos, para assim podermos fazer a restauração de cada peça de sucata, e assim podemos dirigir uma caminhonete para ir atrás dessas sucatas. Sim, esse é o segundo prólogo que esse game recebe, já que ele também recebeu um prólogo grátis em setembro do ano passado, se eu não me engano. E a novidade desse prólogo para aquele do ano passado, é que nesse aqui temos algumas novas missões à disposição, onde temos que retirar alguns motores de carros e esmagá-los com um pequeno triturador. Vale notar que esse game ainda é prometido como lançamento para esse ano, e com legendas em português, e infelizmente o game não é tão leve assim, e algumas batatas gamers vão suar para rodar essa prólogo grátis. E o outro prólogo grátis que eu prometi a vocês é o do consagrado Arcraft Carrier Survival, um futuro jogo de simulação e gerenciamento que será lançado também nesse ano. Esse game promete ser um simulador ambientado na Segunda Guerra Mundial, onde a nossa destreza como comandante deve decidir o destino de um gigante naval. Sendo assim, temos que designar uma tripulação e escolher no que os nossos oficiais devem se concentrar. O nosso navio é um gigante do mar e possui muitas estações para serem tripuladas, e o gerenciamento adequado será a chave para executar o nosso plano. Seja enfrentando um inimigo diretamente, passando por ele furtivamente, ou tomando uma rota alternativa para evitar completamente o contato. Esse game tem uma excelente premissa e vou ficar de olho nele durante o seu lançamento, pois Arcraft Carrier Survival me chamou muito a atenção. E vale notar que esse game também não possui legendas de português, e também algumas batatas gamers talvez consigam rodá-lo. Bom, e agora sim, vamos para a parte do vídeo que ninguém liga, que são os lançamentos e jogos pagos da semana. O grande lançamento, sem dúvidas, dessa semana foi o Outriders, que teve seu lançamento mundial no dia 1º de abril pela Square Enix. Outriders é um game de RPG e ação cooperativo em terceira pessoa, no qual o objetivo é dar tiro na cara de demônio safado. Acho que essa é a melhor explicação que eu poderia dar para esse game. Durante a play evoluímos o nosso personagem, e temos que fazer upgrades de habilidades e de outras coisas, e também o game é excelente para ser jogado com os amigos através do modo co-op. Para notar que Outriders é totalmente dublado e legendado em português, e a dublagem na minha opinião ficou muito boa, e que também o game possui uma demonstração grátis para ser jogada na Steam. Bom, infelizmente esse game foi lançado no PC pelo incrível preço de R$ 280,00 na versão normal, um preço absurdamente ridículo para um jogo de PC, mas isso não foi o suficiente para brecar a galera, já que no seu lançamento, Outriders pegou um pico de mais de 125 mil jogadores simultâneos, e nesse exato momento ainda está com mais de 63 mil jogadores apenas na Steam. O game também é consideravelmente pesado, e não roda em qualquer batata gamer de hoje em dia, tá? Porém, Outriders está disponível para ser jogada através do GeForce Now e no Game Pass de Xbox. O Game Pass de PC, como sempre, ficou de fora e ainda não recebeu Outriders no seu catálogo. E vale notar também que o game está recebendo muitas críticas, tanto na sua otimização porca e também no modo cooperativo. Muita gente tem relatado que o game simplesmente desconecta toda hora durante as missões em co-op, ou seja, fuja de lançamentos ainda mais de 280 reais. Um lançamento que me agradou positivamente durante essa semana foi o It Takes Two, um game de ação e aventura cooperativo que foi lançado pela EA no último dia 26 de março. It Takes Two é um game de ação cooperativo no qual podemos jogar com um amigo através de um passe gratuito, já que o game obrigatoriamente foi feito para ser jogado em co-op. Esse game possui uma história bem cativante, e também os com controles de mecânicas e gameplay muito bem feitas, e que funcionam muito bem no modo cooperativo, onde cada fase, cada jogador deve fazer uma função diferente para passar de cada puzzle e prosseguir na campanha. Vale citar que o game também é até que bem bonito graficamente e também não é tão pesado assim, tá? Alguns PCs medianos conseguem jogar aí tranquilamente, e também o game é totalmente legendado em português e possui conquistas e cartas colecionáveis na Steam. Porém, algo que me deixa com o pé atrás é o seu preço, pois por mais que o game seja bom, 200 reais eu acredito que é um preço um tanto quanto alto pelo game. E também o game está com mais de 21 jogadores simultâneos na Steam, e a cada dia que passa, esse número sobe cada vez mais. Porém, se você for jogar com algum amigo seu aí de confiança, dá pra dividir o valor aí, daí cada um paga 100 reais pelo game. No último dia 30 de março, foi lançado também o aguardado Evil Genius 2 World Domination, o novo jogo da franquia de estratégia e construções de base, que foi lançado pela Rebellion. Para quem não conhece, esse é um jogo de construção de covil, de espionagem e ficção científica, com muito humor, onde nós somos o cérebro criminoso. Sendo assim, temos que construir uma base, treinar nossos lacaios, defender nossas operações, as forças da justiça e alcançar a dominação global. Evil Genius 2 é um jogo extremamente divertido para passar tempo jogando, já que podemos aí criar diversas ações diferentes para passar de cada fase. O game foi lançado totalmente legendado em português pelo preço de 75 reais, e atingiu um pico de 37 mil jogadores simultâneos no dia de seu lançamento. Mas, vale notar que não é qualquer batata gamer que vai conseguir rodar esse game, já que Evil Genius 2 é consideravelmente pesado, e não está no GeForce Now, e muito menos no Game Pass de PC. E por último, tivemos o lançamento de um acesso antecipado de um game muito promissor, e que eu vou começar a jogar em breve. O game é o The Bus, um novo jogo de simulação e direção de ônibus, que foi lançado no último dia 25 de março pela Aerosoft, mesma desenvolvedora de outros clássicos jogos de simulação. The Bus é a próxima geração de simulação de direção de ônibus, urbano, ambientada na capital da Alemanha, Berlim, em uma escala realista. E aqui temos que transportar passageiros em diferentes linhas de ônibus pela cidade, com vários ônibus à disposição. E sendo assim, temos que gerenciar a nossa frota e juntar-se a outros motoristas online. O game possui um grande mapa aberto, com inteligência artificial muito bem desenvolvida, além de vários tipos de veículos, pedestres e semáforos complexos. Além de pontos turísticos também, liberdade de movimentação, suporte a diversos volantes para a simulação mais completa e vários outros recursos. O game está com um preço de R$ 60,00 na Steam durante seu acesso antecipado e possui legendas em português, porém, é consideravelmente pesado e não roda em nenhuma batata gamer, tá? E como eu disse, eu planejo começar a jogar esse game em breve e devo postar alguns vídeos lá no Cassi Joga, que é o meu segundo canal, beleza? Bom, rapaziada, esse foi o vídeo acumulado de lançamento de novos jogos grátis de duas semanas. Comente aí embaixo o que você achou sobre os jogos. Lembrando que, infelizmente, eu não vou deixar o link de cada um dos jogos no comentário fixado para não atrapalhar aí o engajamento do canal, porque acabamos de voltar aí de um grande período sem vídeos. Então, mano, eu não quero que o YouTube acabe com o canal. Então, eu vou dar uma freada aí nos comentários fixados. Se fosse aí só quatro jogos nesse vídeo, daí eu colocaria os links de boa. Mas como eu falei sobre 16 jogos nesse vídeo, mano, não vou colocar os links porque o YouTube vai dar uma trollada no canal, tenho certeza. Então, para esse vídeo aqui, eu não vou colocar os links de cada um dos jogos no comentário fixado, beleza? Bom, me diz aí embaixo o que você achou sobre todos os jogos que eu trouxe nesse vídeo. Comente aí a sua opinião sobre cada um dos jogos. Comente também se você já jogou algum deles. E também, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos e inscrever-se se for a sua primeira vez aqui na área. Espero muito ver vocês na próxima. E falou, grande abraço, se cuidem e até mais.